Mesmo com a pandemia, o cenário político para as próximas eleições já começa a ser montado. Diante de tantas incertezas, alguns nomes para concorrer ao governo estadual e federal já estão se definindo. E o posicionamento em relação aos rumos da pandemia pode ser decisivo para as próximas eleições. Para ajudar a compreender quais são as perspectivas para 2022, na nossa série de entrevistas com ex-governadores do Estado, nós convidamos desta vez o ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Justiça, da Educação e das Relações Institucionais do Brasil, Tarso Genro. Seja muito bem-vindo, governador, ao Conexão RS. Prazer recebê-lo aqui. Eu começo perguntando para o senhor, em uma entrevista recente ao Conexão RS, o senador Paulo Paim colocou Edegar Preto como o principal nome, um dos principais nomes do PT para concorrer às eleições ao governo gaúcho. Como o senhor vê este nome para o Piratini? Uma boa tarde. Boa tarde, vejo muito bem. Nós temos três ou quatro nomes importantes para apresentar, numa conversação, com os nossos aliados, os nossos possíveis aliados, e o Edegar Preto é um dos grandes nomes que nós temos, sem a menor dúvida. Perfeito. Agora, o senhor não concorre a um cargo eletivo desde 2014, né? O senhor ainda pretende concorrer a algum cargo nas próximas eleições ou futuramente? Não, eu não tenho mais essa pretensão. Eu já ocupei praticamente todos os cargos da República, da Prefeitura... É verdade. ...o ministério mais importante do país, né? E fui governador do meu estado, um momento muito especial, e cumpri todo o roteiro político da minha vida. Eu não pretendo mais concorrer, não tenho essa vontade. Mas não vou deixar de participar de decisões do meu partido, do campo político que eu pertenço, das outras relações políticas democráticas que nós temos, e contribuindo para a formação de um juízo, né? Um juízo sobre o Estado, um juízo sobre a nação, né? E contribuindo, sobretudo, para bloquearmos o fascismo, né? Exasperante, desesperado, nós estamos submetidos, e ajudar a retirar o país e o Estado da crise. É isso que eu vou fazer, né? Na época em que a gente adquiriu mais experiência e mais sabedoria. Sabedoria que vem da experiência e, evidentemente, combina com outras pessoas da esfera da política que sempre estão ensinando e dialogando com a gente. Então é isso, não teremos mais Tarso Genro concorrendo aí a um cargo eletivo. Eu nunca mais digo aquela palavra periptória, né? Eu fiquei equivocado. E foi aproveitado contra mim, embora todos dissessem a mesma coisa, contra mim, especialmente a grande mídia daqui, aproveitou muito aquela minha fala. Eu não digo periptóriamente, né? Mas digo que essa é a minha vontade e não viro nenhuma necessidade de eu concorrer, né? Nós já temos uma gama de quadros políticos intermediários, que hoje já são quadros superiores, não só no PT, mas nos partidos do campo que eu pertenço, e que essas novas gerações seguiram ocupando os novos espaços, né? Para produzirem mais e melhor, inclusive, do que nós produzimos até hoje. Agora, governador, o Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo, mas eu quero focar aqui no nosso Estado, vive o maior desafio, né? O mundo inteiro vive o maior desafio. Os governantes desta geração enfrentam o maior desafio em muito tempo, né? Que é o combate à pandemia. Como o senhor tem avaliado a gestão estadual do combate à pandemia aqui no Rio Grande do Sul? É que, de fato, a questão da pandemia não vem sozinha, né? Ela vem com uma série de reformas do Estado, de decomposição das funções públicas do Estado, de submissão do Estado a interesses muito restritos das elites, né? De privatização dos serviços públicos. Vocês mesmos estavam informando agora a privatização da Corsã. Então, a pandemia, ela adquire um estatuto de violência social e de violência estrutural contra a sociedade num momento de decadência do Estado liberal democrático, né? Então, nós temos que, na verdade, bloquear dois movimentos. O movimento da pandemia, que é uma questão universal, que interessa a todas as classes sociais, a todos os indivíduos, a todas as pessoas, né? Que querem continuar vivendo. E a questão de bloquear o fascismo, que ocupa boa parte dos Estados nacionais, hoje no mundo, né? Ainda bem que agora o Trump perdeu a eleição. Nós temos um governo mais civilizado nos Estados Unidos, mais democrático, para que nós possamos conformar uma saída, criar uma nova maioria política para retirar o país dessas duas crises. Eu vejo que o governador Leite, ele, no começo, teve uma atitude muito positiva. Eu até ilugei publicamente. E ajudei a minha bancada a dar recursos para ele combater a pandemia. E os seus aliados queriam retirar dele recursos desse ano. Queriam reduzir o orçamento público do Estado. Queriam reduzir a arrecadação para prejudicá-lo. Certamente alguém fresteando já no seu grupo político, né? Que fosse candidato e ele não fosse renovar a sua candidatura. Mas nós, por consciência política, nós ajudamos a manter a arrecadação para ele combater a pandemia. Eu lamento que ele esteja agora cedendo na questão do isolamento social e fazendo concessões, né? Para determinadas pressões, que são pressões políticas, né? Parte dessas pessoas que estão ali pressionando fazem uma pressão legítima, porque estão também desesperadas, né? São pequenos negociantes, microempreendedores, trabalhadores autônomos, né? Que precisam do espaço público a trabalhar. Mas, lamentavelmente, não é por aí a saída. Não é liberalizando dessa forma o que ele está fazendo, cedendo essas pressões que vêm sendo capitaneada e chefiada, né? Por uma parte do empresariado gaúcho, que é muito autoritário, muito fascista, muito desaforado por seus governantes e que agora se volta contra ele. Ajudaram a eleger e se volta contra ele. Então, eu lamento que ele esteja refluindo, que ele esteja vacilando e esteja abrindo de novo essas escotilhas para o aumento da tragédia que nós estamos vivendo. Governador, nós entrevistamos nesta semana ainda o ex-governador também, Germano Rigotto. Ele se disse totalmente contra o sistema de cogestão. Essa também é a sua visão? É a minha visão. Isso aí tinha que ser uma visão unitária do país, né? Lamentavelmente, nós tendo um presidente da República, que é um semeador do vírus, né? Que ele, pessoalmente, com o seu exemplo, com a sua fala que tem comandado o direito público no país, ele está se tornando um grande propagador do vírus, né? Uma atitude genocida em relação ao povo brasileiro. Mas, pelo menos nos estados, deveria ter uma voz unitária, né? Porque o Estado tem condições de formatar uma gestão política dessa crise para proteger a população e não enxergar somente o curto prazo. Aqueles que pensam que a violação do isolamento social e que a liberalização irrestrita dos negócios vai ajudar a nos recuperar mais cedo, não. Vai aprofundar a crise econômica e aprofundar a crise sanitária. É isso que vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Porque nós estamos pagando o preço hoje das férias de verão, da praia, das festas, das reuniões públicas, né? Sem proteção, sem distanciamento social necessário. Então, nós estamos no pior dos caminhos, né? Hoje as pessoas estão morrendo, esperando socorro nos corredores dos hospitais. Aqui no Rio Grande, em todo o Brasil. E, principalmente, isso é doloroso para todos nós, que vimos no Estado do Rio Grande do Sul sempre uma estrutura estatal bem organizada, forte. Fosse qual fosse o governo que passasse lá, não tocava nunca na saúde, não tocava na qualidade dos serviços públicos para rebaixá-lo, né? Como está sendo feito neste momento. E eu lamento que isso aconteça nesse Estado, que é um Estado de tradição democrática, tradição libertária e tradição de negociação política também, né? Que não está sendo feita neste momento. Bom, o senhor tem uma grande experiência. Foi ministro da Educação. É um tema que o senhor tem expertise. Em relação à educação na pandemia, o senhor acha que há uma forma segura de voltar, dos alunos voltarem para a educação presencial? Eu gostaria que houvesse. E, se tiver, seria bom. Porque é um prejuízo muito grande para as crianças. Mas, até agora, em nenhuma parte do Brasil se apresentou um programa convincente para que as crianças voltassem em segurança para as alunos. Isso aí tem que ser ponderado. Isso sim, tem que ser ponderado. De escola para escola, de verificação dos espaços das escolas, das condições sanitárias que elas têm, do que elas recebem do governo, né? Para manter uma organização interna saudável para as crianças voltarem. E, até agora, isso não foi apresentado de maneira convincente em parte nenhuma. Bom, o senhor falou antes a respeito da gestão federal de combate à pandemia. O senhor é a favor, exemplo, de um lockdown nacional, de um comando vindo de Brasília para controlar a pandemia, diferente do que é feito, porque hoje a responsabilidade está muito sobre governadores e prefeitos, né? O lockdown nacional, ele é necessário para um momento de guerra. Um momento de guerra para salvar a nação, para salvar a população. E ele tem que ser comandado, para ele ser comandado com eficiência, um governo que tenha credibilidade e que não transforme a pandemia num instrumento de luta política contra o resto da sociedade, como está ocorrendo aqui no Brasil. Eu não sou sanitarista, eu me apoio apenas nas informações da Organização Mundial da Saúde e dos principais técnicos do assunto, de todos os partidos. E eles dizem, sim, que é necessário que se tenhamos, que se tenha medidas rigorosas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, para bloquear o crescimento do vírus e, inclusive, o seu processo de mutação, que o torna cada vez mais agressivo. É o que têm dito essas pessoas. Eu sou um homem da ciência, eu acredito na ciência, eu acredito na versão científica que se dá dessas catástrofes, e não em balelas políticas e religiosas que só levam a população ao desespero e ao desastre. Bom, pela sua experiência nos corredores de Brasília, nos ministérios, o governo federal fez a sua quarta troca de ministro da Saúde. Como o senhor avalia que isso pode, se isso pode, de certa forma, atrapalhar no combate à pandemia trocas recorrentes no comando do Ministério da Saúde, como foram feitas no governo Bolsonaro? Olha, nós, na verdade, só tivemos um ministro da Saúde aqui no país, com exceção de um curto período do mandato do Mandetta, que, a partir da metade da sua gestão, ele foi se desprendendo da influência do presidente da República e fez alguns movimentos importantes em defesa da sanidade do país, em defesa da saúde pública, no combate à pandemia. No resto, só teve um ministro da Saúde, que foi o presidente Bolsonaro. Ele comandou todas as regras e todos os comportamentos. Então, nós não temos que apenas responsabilizar a incompetência dos ministros que estiveram lá, porque eles foram, na verdade, muito competentes em obedecer a versão genocida do tratamento desta questão, que foi dada pelo presidente da República. E ele vai responder. Um dia, se a história for fiel a uma busca de uma ética pública saudável para os nossos administradores do futuro, ele vai ter que responder, vai ter que pagar. É ele que controla a saúde pública no país. É ele que é o dono do desastre. É ele que se expõe publicamente e chama os outros a se exporem. É ele que debocha da ciência, da técnica, da tecnologia que está sendo usada por todos os países civilizados. E é ele que estimula essas ordens de pessoas que vão, inclusive, na frente dos hospitais, buzinar para incomodar, para atrapalhar, para irritar, para enfrentar os trabalhadores da saúde pública que estão lá cuidando dos nossos doentes. Veja a que ponto de desastre moral e político chegou a esse país. Bom, a gente falando sobre o pleito de 2022, nós tivemos uma grande reviravolta recente, que foi a anulação da condenação do ex-presidente Lula pelo ministro Fachin. Como o senhor avaliou essa decisão e o senhor acredita que ela vá se confirmar e que Lula deve ser candidato do PT à presidência? Bom, se o Lula vai ser candidato do PT ou não é muito cedo para saber, por dois motivos. Primeiro, tem que ver se o Lula realmente quer ser candidato. Eu tenho conversado bastante com o presidente, ele disse que está tendo um processo de retomada da sua influência política, mas que a questão de 2022 tem que ser tratada em 2022, não é para ser tratada agora. Agora, nós temos que tratar de unificar a oposição, de ter um programa decente, sanitário, de saída da crise, de retomada da atividade econômica no médio prazo para enfrentar o ano de 2021. Sem esse enfrentamento, o ano de 2022 vai ser um desastre, porque não vai ter eleições, vai ser uma guerra civil, vai ser uma eleição e um processo político em um ambiente de desastre. Isso é o que pode acontecer de pior na democracia. O ambiente de desastre é o mais propício para a demagogia, para o atraso, para o imediatismo, para a falsa revolta do fascismo, que só aguça as contradições na sociedade e aguça o ódio na sociedade. Então, o presidente Lula está preocupado com isso. Em segundo lugar, o presidente Lula quer influenciar no sentido de que ele se forme uma mesa política de negociação da oposição para tratar desse programa e se associar ao conjunto da população, das organizações populares, das organizações médicas, dos serviços, dos trabalhadores dos serviços de saúde pública, de todos os partidos, de todas as visões que querem comandar uma luta contra a pandemia. O Brasil deve se preparar agora para uma campanha solidária e unitária para bloquear a pandemia. E é isso que tem preocupado fundamentalmente o presidente Lula nos movimentos políticos que ele está fazendo. Mas acho que sim, acho que mantido essa decisão, que foi uma decisão inclusive juridicamente confortável junto à Constituição, esperada até pela maioria dos juristas sérios do país, eu acho que o presidente Lula pode ser um nome que vai unificar a oposição. Mas isso não deve ser dado como fazem as contadas, porque ninguém pode chegar hoje no espectro oposicionista democrático do Brasil e dizer, olha, eu tenho candidato, me apoie. Não, esse candidato tem que ser apoiado de baixo para cima a partir de uma interferência que a opinião pública tenha dos partidos do nosso campo para ele ser indicado como melhor candidato para derrotar o Bolsonaro no segundo. Nós temos um nome gaúcho que tem se lançado a uma pré-candidatura à presidência da República, o governador Eduardo Leite tem se colocado à disposição. Você acha que Eduardo Leite é um bom nome para a presidência da República? Tem condições de ser presidente? Eu não gostaria de manifestar uma opinião sobre uma eventual candidatura do governador e nem sobre o conjunto do seu governo nesse momento de pandemia. a minha obrigação como ex-governador do Estado é apoiar o governador Leite em tudo aquilo que ele faça em defesa do bloqueio da catástrofe da pandemia em defesa da saúde pública em defesa da sanidade social e política necessária para nós termos um grande arco de solidariedade para tirar o Rio Grande do assédio do Covid-19. As outras questões de natureza política que conforta o seu governo eu não vou opinar porque eu sou de uma outra posição. Eu jamais privatizaria Corsã, por exemplo. Eu jamais enfraqueceria as estruturas públicas do Estado através de determinadas reformas que prejudicam a qualidade do serviço público. Então eu vou manifestar apenas sobre esse aspecto. Agora é hora de solidariedade a todos aqueles que façam qualquer coisa contra a pandemia e esse é o meu comportamento. Eu acho que essa pergunta seria compatível para que fosse respondida pelos aliados dele. Esses mesmos aliados que têm ido à rua hoje chaciná-lo com palavras debaixo calão provocá-lo ofendê-lo como fez recentemente um ex-parlamentar que veio aqui no Rio Grande do Sul. Agora se você quer saber que se o Eduardo Leite ele é diferente do Bolsonaro ele é diferente do Bolsonaro sim. Tanto é que ele abandonou o Bolsonaro apoiou e abandonou. Então se um dia eu tivesse pela frente que votar ou no Leite ou no Bolsonaro para o governador do Estado para a Prefeitura eu certamente votaria no Leite se os dois fossem no segundo turno. Porque ele está se diferenciando do genocídio. Isso aí tem que ser considerado e tem que ser respeitado. Agora governador o senhor fala que é de uma outra oposição mas tanto Eduardo Leite quanto o João Dória quanto o PT quanto a esquerda fazem neste momento oposição a Jair Bolsonaro. O senhor não é a favor de uma aliança entre PSDB entre o PT entre o centro e a esquerda para fazer uma oposição a Jair Bolsonaro? Eu sou a favor de que neste ano de 21 todas as forças políticas sadias que aceitam a democracia e as suas regras do jogo se unam para derrubar Bolsonaro para fazer o impeachment para derrubá-lo dentro da Constituição para impedir o de governar inclusive determinando um exame psiquiátrico para ver se ele tem sanidade inclusive para governar o país o meio eu não sei qual é tem que ser um meio jurídico e político constitucional correto para que o país não descame para o autoritarismo novamente seja de que lado for não interessa então eu sou a favor disso agora em 22 cada uma dessas forças vai ter que ter a sua candidatura que os programas econômicos sociais que elas representam são diferentes veja por exemplo o programa econômico social do governador Leite em relação ao Rio Grande do Sul e veja as medidas que eu tomei enquanto governador do estado desde os programas sociais que nós estruturamos aqui os programas para a agricultura camponesa para a agricultura familiar a defesa dos interesses do estado para proteger o Banri Sul o tratamento correto que nós demos para a qualidade do serviço público estava com remunerações achatadas há diversos anos sem qualquer tipo de correção nem era aumento era mera correção salarial e são posturas diferentes sobre o estado então nesse sentido evidentemente nós estaremos em campo separado agora seguindo nessa esfera federal o senhor foi ministro da justiça e recentemente tivemos um pedido de demissão de Sérgio Moro no ministério da justiça fazendo denúncias ali na sua saída contra Jair Bolsonaro como o senhor viu a chegada e o desempenho de Sérgio Moro na frente da pasta as duas coisas não foram surpreendentes Moro começou a se preparar para ser ministro da justiça e para ser candidato à presidenta da república à medida que ele formou e forçou a formação de uma jurisdição nacional para uma vara de Curitiba para uma vara municipal de Curitiba para uma jurisdição municipal que ele tinha de Curitiba isso é uma violação constitucional impensável ele ampliar a base territorial através de conexões artificiais que ele fez de alguns processos com outros processos para fazer uma perseguição para o presidente Lula aí ele se tornou um garoto de ouro da rede globo da direita da extrema direita e conseguiu chegar ao ministério quando ele chega ao ministério ele quer se impor na verdade como um primeiro ministro do Bolsonaro que logo percebeu esse cara está aqui não é para ser ministro da justiça que ele nunca foi na verdade ele foi lá controlar um aparelho político para dar prosseguimento para sua tentativa de chegar a presidenta da república e aí os dois brigaram é uma briga é uma briga de quadrilha é uma briga de delinquentes um delinquente político com o Moro que chegou lá de maneira ilegal inconstitucional hoje todo mundo sabe disso e outro delinquente que vem publicamente defender a tortura então uma briga de delinquente só pode dar uma violência de uma separação como essa que ocorreu perfeito governador muito obrigado pela gentileza de sua conversa aqui com o Conexão RS seja sempre bem-vindo viu muito obrigado por essa oportunidade um grande abraço a vocês e façam um bom e saudável trabalho e se cuidem porque a situação está cada vez mais difícil mais complicada eu tenho informes de amigos meus sanitaristas que dizem que essa situação vai até o fim do ano e que é provável que a gente chegue a 500, 600 mil mortos vamos nos cuidar vamos sobreviver essa é a nossa primeira obrigação obrigado e um abraço um abraço